Coringa Babilho E Gilson Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laud Eu sou a Volta e estamos aqui com o Moro do Zumobi Coringa Babilho E Gilson E galera, por incrível que pareça, hoje o vídeo vai ser totalmente diferente Vocês já acamparam? Nunca Eu já Só eu nunca conto a experiência Foi muito ruim Por quê? Ah, porque eu descobri que no acampamento você não pode comer de batata frita Ou assistir um filminho quentinho Você está com muito medo, você está na sua zona de conforto Não, então eu prefiro... Vale lembrar que a floresta aqui do lado da casa, gente Se vocês não sabem, a gente ouve umas paradas estranhas ali A floresta aqui do lado da casa Não só na floresta, mas na casa É o Sérgio, é o berranteiro assim lá Eu achei que é o Sérgio, é o berranteiro que faz uma da vida Eu trouxe meus itens principais A gente está muito tranquilo, mano Eu estou falando sério Aquela ali tem barulho ali, mano Não, mas... É, eu estou com medo só na hora de começar a ficar de noite Ô, Curi, o que você está fazendo de equipamento aí, mano? Que mal te pergunte? Ó, eu estou com uma barraca Porque eu já sei que aqui deve ter muito bicho Ou seja, até no meu quarto tem umas aranhas, um libela, um pássaro do norte Entra tudo Pássaro do norte Olha só o colchão Eu peguei um colchão Tudo isso? Um radinho aqui caso eu me perca, né? Repelente que é o essencial, pelo amor de Deus Eu vou passar uma pergunta Qual é a chance de a gente se perder? Todos juntos A chance de alguém sair andando sozinho Então... Lamparina Lamparina? Quem falou Lamparina? Quem falou Lamparina? Lamparina Lamparina Nossa, mano, só que agora a gente está falando essas coisas aí Até no vídeo da Laude, mano A galera que está de fora não deve entender nada Mano, estou me coçando aqui, meu Uma pequena lanterna Nossa, velho Está muito na minha cabeça Ah, então estou dizendo uma coisa importante também Aquele negócio que captura ondas eletromagnéticas A gente gravou um vídeo Atividade paranormal Acampamento combina super com história de terror, né? Capitão deus Que melhor É, a gente gosta de tudo que a gente tem comida Nossa, velho Tá com medo Tá com medo Então bora pro vídeo Que vai ser massa Que é nóis Não vai ser massa Fica vendo, fica vendo Olha, olha o que eu encontrei Achei Acho que é um... Mapinha, entendeu? Mapinha Caraca, tem um bicho ali, mano O que que é? Babi, testa aí pra ver se o sinal do rádio pega normal Muito interessante Meu Deus Tá vendo, gente? Na hora de comprar um radinho Não deixem de comprar o melhor, entendeu? É o melhor, só que aqui tem muita interferência Aqui tem espíritos malignos, entendeu? Cadê o... Cadê o detector? Já tem que... Aqui, ó Visualizar Olha o demônio Olha o demônio Quem vem montar barraca? Vamos começar os trabalhos Você vai montar barraca? Sei Sabe mesmo? Sei Vai ficar com a câmera aí pra vocês fazerem um vlog enquanto eu for embora pra vocês dormirem aí, Mob? Isso aí, meu parceiro Mano, nessa montagem de barraca aí, mano O Mob, ele não ajudou, mano Trouxe três carregadores por trás Caramba, quebrou? Não, né? Não, porque... Como que tá a montagem aí? Tá tudo sob o controle, Jesus Vai, vai levando Pera aí Calma aí que eu coloco no... Pera aí, pera aí, coloca no braço Vocês precisarem de ajuda, não me peçam Vocês pegaram comida? O quê? Claro que a gente pegou Ah, eu peguei paçoca Peguei um saco de paçoca Aê, boa Agora eu só passo por aqui, ó Peguei um saco dele Vai, gente Aqui tá bom, aqui tá bom Tem que ver se o solo é bom pra acessar, né, Mob? É bom, é bom É bom, nem testou Vai ficando Calma aí que ele fica ficando aqui Não, ele que vai estourar, hein? Não, calma Ô, tu tem que passar aqui, ó Tem que passar ali, ó Calma aí, gente Deu um paranauê aqui, ó Muito estranho Vou arrumar Tô resolvendo, calma Ó o Moruto ali Coringa amarrou Coringa Coringa tá aprovado, viu? Tá vendo? Obrigado, obrigado Achei que a gente tava gabiteando aí Montou a barraca Fiz foto aqui, ó Ah, é um suporte Ah, ficou no chão? Uhum, pra segurar Caraca, mas é diferente isso Galera, a gente tá passando repelente aqui Porque, sinceramente, o bicho tá escondendo Galera, finalmente que depois do sofrimento a gente conseguiu montar a barraca aqui Mas todo mundo ajudou aqui Mas tem que ficar sem sangue aqui, Jesus Não aguenta esse final aqui Tem nem dez minutos que a gente tá aqui Repelente vai ter que ser muito utilizado Agora o Mob vai encher o colchão aqui Agora Isso aqui Isso aqui Encheu o colchão Ele encheu Mãozinha Ô Jesus, troca ali, ó o macaquinho, mano Cadê? Ali, ó Ah, mesmo Acho que não vai dar pra mim Como que chama o macaquinho? Ah, ah, ah O que que faz aqui, mano? Você tem que encher só aqui Você tem que encher só aqui Mais um Calombada vai tá morto Vamos ver Ai, eu tô bombado Então vai Ô Mob, não é assim, ó Ô Mob, tá de só caderno, né Mob? Olha isso, Mob Olha isso Que medo Você não sabia fazer isso? Tá fazendo o contrário, continue Jesus, tô meio a calombada na testa Parece que o peixe longo tava voando e bateu, pô Tava todo mundo revezando, menos o Mob O Mob não queria encher o colchão porque ele falou que cansa muito Aí o Gilson foi e falou assim Então deixa que eu vou encher tudo Aí ele falou assim, duvido se eu vou encher tudo Eu falei assim, eu vou encher tudo Aí ele tá aqui tentando encher tudo É isso aí Ele tá encher tudo É eu vou encher tudo porque eu sou um menino maluquinho, véi Tá ligado? Qualquer musiquinha, ó Dançando a... a ritmo Eu tô com medo só de me atirar e dar merda às vezes Boa garoto Eu acabei de ver que tinha uns miquinhos ali e tudo mais E fiquei sabendo que eles gostam muito de banana E eu trouxe banana Então vai lá então, testa picada Vou dar banana pro miquinho porque eles são muito fofinhos Ali, ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó Ai, que bonitinho Oi Galera, não gostou que chama miquinho assim É boa a banana? Olha o meu Deus do céu Eita priu Olha os amigos dele bem também, né Mano, que coisa mais fofinha Ai, me ajuda lá, mano Caeta de boa, mano Entra sorrindo Agora é só terminar de encher aí, vocês já estão preparados O ruim, Jesus, e como que vai dormir? Não, em acampamento quando não tem... Cinco pessoas Vai ter que revezar Um fica de noite olhando se tem bicho Vai fazer montar uma fogueira aqui, né? É, tem que montar uma fogueira É uma boa, né? Vocês podiam achar uns graveta aí pra montar a fogueira É, ó, voltar já foi um pão ali Gente, tá bom já, tá bom já Deita lá Beleza, agora vocês já estão todos prontos com tudo que vocês precisam pra passar a noite aí, não é isso? Mais ou menos isso, Jesus Eu já tô ficando estressada Tudo não, né, mas... Galera, olha só, eu tava pensando aqui, mano, que essa floresta aqui Eu já vi um monte de formiga daquelas vermelhas, aquelas cabeçuda É, aquelas que pica e sai hemorragia, tá ligado? Tatu bolinha, velho? Tatu bolinha aqui, ó Tatu bolinha Tatu bolinha Tu nunca viu o tatu bolinha? Não Vem cá, olha aqui, de pegadinha, tudo Tu pega isso na mão É tatu bolinha, pô Ele vira uma bolinha Olha, eu nunca vi isso na minha vida Sério? Você nunca viu um tatu bolinha? Não Ah, agora ele vira um bicho normal de novo Ele é comestível? Quem vai vigiar? Eu sou o primeiro a dormir Não, eu e a Bicho estamos... Tentava caçando lente Aqui, ó, cabinha uma ponta Beleza, vocês se dividam aí então Eu vou deixar a câmera no tripé aqui Vou deixar a câmera com a Voltan também Pra ela fazer o vlog aí E vocês vão conversando com a galera Sou vigilante, pô Vigilante? Até mais tarde Depois a gente se vê, tá bom? Beijo Bora lá, Carolina Arrumar Ó, o que é isso aí? Ó, a gente vai testar aí agora a montra Os dois podem dar um instantinho Galera, a gente tá aqui, deitado Passou um tempinho já, estamos morgados O bom é que não tem mosquito Vai ficar tudo tremido aqui Porque a gente tá segurando de um jeito É, tem telinha É, tem telinha, tá vendo? Tem telinha aqui E agora a gente vai fazer uma fogueira Bora lá Bora, a gente tá anoitecendo Então partiu Agora é a hora da gente começar a fazer a fogueira Vamos pegar as paradas lá É, o banco já tá quase tudo pronto aqui, ó É só pegar aqui e tacar ali Pra não causar um... O problema vai ser só atacar fogo nisso aqui, né? É Não, vamos colocar no asfalto Pra não correr o risco É que a folha seca Senão vai espalhar tudo ali e não pode Galera, a gente botou essa fogueira aqui Deixa eu posicionar a câmera Pronto, agora eu pego nessa fogueira Caraca, voltou, nunca duvidei Taca o fogo Sério? Você tá sacanagem? Mano, você não falou que tava com isqueiro? Não, é na mão mesmo, é mágica Eu vou te matar Calombão na testa O GS ainda ilude a gente Mano, o GS falou assim que... Que assim que ele viu aquelas folhas ali Dava pra acender muito fácil Aí todo mundo falou Não dá não, mano Essas folhas aqui Esse negócio Não, não, não acende Vai, ele tem que levar álcool ou coisa do tipo Não, não Tá de boa, dá pra levar Eu queria saber acender essa benção O Marshmallow tá tudo aqui, todo mundo cheio de esperança Mas tá comendo assim mesmo Pelo menos a gente come cru, né, véi? Dá pra gente jogar um Uno agora, esperar o ETC Pode ser, então Já tá daquecendo Já tá noite, na verdade Já tá muito de fogo Mas até lá, gente, não tem que fazer Porque alguém não sabe acender o fogo Não precisa acender o fogo É só você acender o fogo Ó, já tô avisando Eu sou amigo de todo mundo até me mandar um Comic 4, beleza? Coringa, tu não trouxe nenhum pano, nenhuma coisa lá? Tem Travesseiro Ó, a gente se quiser sentar na almofada Eita Já tem pra todo mundo? Não Um meme Caralho que pegaram a almofada de Zofar, véi? Calma aí Tem um lençol aqui Boa, bota aí, ó Galera, a gente tá jogando no aqui Só que tá dando um pouquinho de briga, sabe? Porque eles tão roubando Ué, né? Mano, tá agora você tá mandando mais dois aí Que você tá roubando Tá roubando As cartas que eu peguei, mano Foram cinco cartas amarelas Não faz sentido algum, véi Ah, eu pego... Não pego cartas azul nunca? Não, mas era só amarela Não tinha cartas outra cor, tá ligado? Mano, pelo menos na minha cidade Quando você joga dois mais dois juntos Independente da cor É mais quatro A pessoa do lado come mais quatro É, ela também assim Aí pra eles, aqui já não pode comer quatro O GS e o MOB já tá encrespando, tá ligado? Só que tem que comer duas Não dá pra jogar, não, mano Mano, na moral, comenta aí Se eu tô com mais dois amarelo Você tá com mais dois amarelo Vai acumulando Enquanto tiver mais dois A corrente vai aumentando, mano Aí pra eles não É tipo assim Se eu joguei o mais dois Ele tendo ou não Ele já tem que comer Mano, pra mim ele... O próximo, o próximo vai comendo quatro Se tiver mais dois Come seis Se tiver mais dois, come oito Pra eles é tipo assim Joguei o mais dois Se você tem ou não Você tem que comer Vamos que briga tudo Galera, então A gente tava aqui Já jogamos uno A gente já fez outras coisas aqui Já contamos histórias E a gente tava pensando numa coisa Histórias de terror Histórias de terror Mano, galera Por favor Essa parte Presta muita atenção, mano Depois se vocês me ajudarem Me ensinarem, né Como é que coloca Pra ficar voltando Pra ir devagar Não sei como é que faz Exatamente Olha essa parte Presta muita atenção Foca muito Sabe me escutando? Presta muita atenção nessa parte, mano Isso aqui já tava bizarro Tava bizarro Na frente da nossa casa Tem uma casa aqui Que é meio estranha, mano Não sei se é efeito visual Não sei se você liga a câmera lá A casa parece que tá de dia o tempo inteiro Até aí, tranquilo É, o problema é que a gente tava de noite Eu sou medroso mesmo Assumo que eu sou medroso Tranquilo A gente tava lá na resenha É, não ia dar pra dormir todo mundo junto E não era proibido desistir Até aí, beleza Falei, mano Vou aguentar aqui o máximo que for Na hora que eu ver que tipo Não dá mais Eu vou vazar Só que aí surgiu um imprevisto E esse imprevisto Tá de sacanagem Na moral Na hora todo mundo riu Aí agora que o vídeo saiu Agora tá todo mundo comentando ali Mano, olha Vamos analisar É uma casa assombrada Então Para, mano Vamos fazer Vamos caçar fantasma Vamos aqui na rua Mano Eu trouxe, né? Eu trouxe, né? Tá por aqui, ó Tá perdido aqui Deixa eu explicar Se a gente não tem medo Eles tem medo da gente Se a gente tem medo Medo de quem? Medo de quem? Medo de quem? Não, olha só Se você é um fantasma Eu não tenho medo de fantasma Então o fantasma tem que ter medo de mim Essa é a teoria do mob Já começou o cagaço aí Deixa eu explicar É assim que funciona Você não pode ter medo De espíritos e fantasmas Você tem que ir em cima deles Ir pra cima Porque eles vão ter medo da gente Tá começando a pintar, parece Calma aí, mano Eita Vamos caçar então lá, véi Fica assado Vamo Quem vai caçar, Guilherme? Pra que que vai querer sair, morriga? Não, quero passar um fantasma, véi Parou, cara Então vamos partir Vamos, mob, partiu Vamo, vamo, vamo Todo mundo vai ser que vocês vão, bora Valeu Valeu, valeu, valeu Olha essa parte, mano Cadê? Deixa eu aumentar tudo Vamo, bora Valeu, 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 valeu Galena então Eita Mano Olha isso aqui, mano Valeu, valeu, valeu Galena então Eita Só eu que escutei essa merda Na hora No cagaço Olha a cara do mob Ele escutou alguém falando também E fingiu de bobo, mano Olha isso aqui Valeu, valeu, valeu Galena então Galera então Chegamos aqui Meu irmão Falei palavrão Desculpa galera que assiste o vídeo da Laude e tudo mais Aí depois esse aqui Agora quem fala é a Voltan Olha só Agora é a Voltan que vai falar, ó Zoando Sai fora, Coringa Tá Vai sacanagem É a Voltan que fala agora Pode mais Claro É a Voltan que fala, zoando Beleza Aí todo mundo riu, zoou, me zoou Olha essa merda Vamo, Mob, partiu Vamo, 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 vamo Todo mundo vai, tem que vocês vão Bora Eita, tá pitando, eu não vou ficar aqui não, mano, vamos fugir daqui, gente, eu não vou ficar, eu não vou fugir aqui não. Toma, espera aí, mano, espera aí. O que aconteceu ali, mano? Caraca. Velho, a galera saiu toda aqui, tá toda uma corrente, eu não vou ficar aqui na sua barraca sozinha. Mano, foi muito estranho o que aconteceu. Não consigo nem falar, muito estranho o que aconteceu ali. Mas eu vou vir aqui pra casa, não vou ficar ali sozinho. Quem sabe a gente volta outro dia ali pra analisar isso aí direito. Mas é isso, galera, deixa o like aí, se inscreve. Até o próximo vídeo, é nóis. Depois, com o tempo, se você quiser analisar o vídeo, que foi no 10h19, você vai escutar um bom dia, não sei se é bom dia, ou alguma coisa assim. E depois é a Voltan que fala brincando, mas o Mob falou que não escutou na hora e escutou sim. Todo mundo vai ser que vocês vão, bora. Valeu, 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 valeu. Galera, então, eita. Galera, então, chegamos aqui. É isso, galera, esquisito, né? Bizarro, né? Tranquilo, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.